Era essa a musiquinha, porque essa música é de Minas Gerais, essa música tem toda uma história que tem relação com a sua cidade, lembra que eu falei que a gente... O Alexandre trouxe justamente uma música que é de Minas Gerais, e eu falei, depois de uma música de Minas Gerais, a minha gente vai ter que falar. Boa noite, meu nome é Maria José, nasci em Minas, e eu tenho quatro primas Maria José. E eu falava tanto de Estados Unidos, que iria vir para cá. Então, uma delas disse, o seu nome agora não vai ser mais Maria José, tem que ser Mary Jo. Mas eu adoro esse apelido, eu amo esse apelido, porque ninguém me conhece como Maria José. Mary Jo, Mary Jo, se alguém falar Maria José, eu até, às vezes, não presto atenção. E no Brasil, eu era guia de turismo, já tinha vindo a Miami, Orlando, e as criancinhas, tia Mary, tia Mary, e a gente acostuma, né? Eu amo o meu apelido, é uma história de amor. Uau!